Come on, Jason. Come on, Jason. Follow me. Follow me, Jason. Jason. E carai. Bom, vamos lá, rapaziada. Crystal Lake. Crystal Lake. Ih, é Jason primeiro, hein? É, Jason primeiro, é Jason primeiro. É, Jason primeiro. Vamos lá, gordinho. Bom, estamos com o gordinho. Depois, galera, a gente pega lá a Rabetão. A Rabetão está descansando. Estou gostando muito da Nerdinha. A Nerdinha está fazendo aí um ótimo trabalho, certo? Vamos fechando aqui. 100%. Pegar o bastão. Pega o bastão, pega o bastão, pega o bastão, pega o bastone. Pega o bastone. Vamos ver o que mais tem por aqui. Aqui não tem absolutamente nada. Beleza. Ok, ok. Não. Vamos abrir aqui. Não tem nada. Vamos abrir aqui. Não tem nada. Vamos abrir. Opa, flare gun. Flare gun é 100%, 100%. Ó, não tem nada aqui. Quero canivete sangalo, cara. Cadê? Cadê canivete sangalo? Cadê? Onde está? Onde está? Lo canivete? Ih, não está aqui o corpo. Lo canivete sangalo. Eu quero. Lo canivete. Sangalo. E eu quero. Quero. Vamos dar um pulo para cá, ó. 100%. Vamos lá. Gordosinho, gordosinho, gordosinho. Rapaziada, está toda lá. Ó, gordinho. Abre essa porta, gordinho. Isso, gordinho. Vamos lá. O que tem aqui? Ó, 100%. Nada. Vamos ver naquela gaveta ali. Vamos dar uma olhada naquela gavetinha. Enquanto aqui o meu WhatsApp está tocando. Aí não é 100% não. Aí é dislike. Vamos lá. WhatsApp tocar no meio da gravação é dislike. 100%. Ó. Cara, cadê a porra do canivete sangalo? Se não tem canivete sangalo, cara, não tem zoeira com o Jason. Sabe? Aí fica, porra, fica desonesto o bagulho. Tá ligado? Tá ligado, trunta? O bagulho é doido, só que bom. Bom, vamos entrar nessa casica aqui. 100%, ó. Nada. Vamos lá, cara. E é Jason level 1, né, cara? Então ele não sabe fazer muita coisa. Porque provavelmente ele não pôs trap em lugar nenhum. Quando é Jason iniciante assim, ele fica muito sedento pra matar. E acaba não fazendo o essencial de Jason. Enquanto ele já matou. Olha lá, não matou nenhum. É fraco. É Jason fraco. É Jason fraco isso aí. Vou dar uma olhada por aqui. Canivete, canivete. Isso. Canivete sangalo, rapaz. É 100%. Ó. Esprezinho. Esprezinho. Esprezinho laicão. Esprezinho laicão. O que tem aqui? Não tem nada, não. Bom, beleza. Aqui tá tudo ok. Tudo na paz de Já. Né? Olha lá. Tudo certo. Beleza. Beleza. Ok. Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Onde a gente tá? Tem umas casinhas ali pro carro, mano. Eu vou correr pra lá. Eu vou correr pra lá, porque já tem uma rapaziada que tá chegando aqui. E eu tenho quase certeza que tem coisa do carro nessas casinhas aqui. Aqui, ó. Aí. Beleza. Vamos pular a janela aqui pra ele ganhar uma... Por incrível que pareça, ele ganha estamina quando ele pula aqui. Beleza. Entrar aqui. O que tem aqui? Uma calça aqui. Vai. Abre aí. Não tem nada. Um morreu, né? Ninguém morreu ainda. Ninguém morreu. Ninguém moriu. O que tem aqui? Mapa já tem. Ahn. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Bom, o brother ali tá com alguma coisa? Hello, my friend. Bom, ele não fala, né? Que aparentemente não tem mão também, né? Aparentemente não tem mão Então fica aí fora, brother Fica aí fora O que que já fizeram? Bom, ligaram pro Tommy Jarvis Se por um lado o Jason é cabaço A galera que tá jogando aqui comigo também Beleza A musiquinha no Jason não tá aí não, cara A musiquinha é troll A musiquinha é pra trollar, é pra troslar Eu vou voltar lá naquela casa grande Ah, o gás tá aqui Eu vou voltar naquela casa grande Porque deve ter alguma coisa lá que eu não vi, certeza Não tem nada aqui Vou dar uma olhada aqui Também não tem nada, beleza Ok, vamos pegar aqui o gás Vamos pular, vamos aproveitar que o gordinho é mais O gordinho é mais ágil, né? O gordinho é mais ágil pra fazer as paradas Ó Ó lá Ó, o gordinho é rapidão, fi 100%, ó Já foi Beleza Agora a gente precisa da bateria Agora precisamos da bateria Não é mesmo? Vou pegar de volta a minha flare gun Porque eu não sou trouxa Quer dizer, até sou, mas Nem tanto Vamos lá Vamos sair aqui Pô, finalmente o Jason Ah, o Jason matou dois Já, rapaz Tá pensando o que? E não fizeram nada nos veículos, né? Não Ó, vou ter que me virar sozinho Pelo jeito aqui, viu galera E eu vou ter que jogar sozinho aqui Porque Aparentemente essa galera aí Ah, ué Deu pra todo mundo morrer de uma vez agora? A galera decidiu morrer todo mundo de uma vez Ah, vou morrer todo mundo de uma vez? Ah, vamos Vamos sim Opa, eita Deu uns trimelix ali Vamos recuperar aqui uma energia 100%, ó Gordinho Gordezinho tá como? Sedento Cara Eu acho que a gente tá lascado, viu galera Quatro nego vivos Eu tenho que torcer pra um deles ter alguma coisa, cara Não sei pra onde vou Porque pra baixo ali Só tem aquela casa e tá aberta Só deve ter nego lá pra esquerda, ó A chave deve estar lá pra esquerda E a galera tá toda ali Eu vou lá com a rapaziada Ver se alguém tem alguma coisa É, pra me ajudar Não vamos perder toda a nossa estamina não Vamos indo Na moral Na moral Na moral Só na moral Tommy? Tommy Hello, bro Yeah, vamos kill a Jason You have the battery? Responde arrombado Tá por aqui o Jason, cara Olha o Tommy Hello Tommy Vambora Let's go, let's battle Let's go, let's battle O Jason tá ali Qual que é? Hello Jason 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 Jason, Jason You like Spice Girls, Jason? Oh 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 Tá lá, eu acho que ele quer matar o Tommy, véi Ele vai matar o Tommy, mano Uh, Jason Uh, 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 uh Onde é que o Tommy largou as paradas? Ih, ele vai dar até pesão aqui. Vai. Jason. Yes. Take me, Jason. Take me. Ai, meu Deus. Não era pra fazer isso. Vou tomar. Jason, please, don't kill me. Don't kill me. Jeez, jeez. Jason. 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 Ei, Jason. Please, don't kill me, man. No. Jason. Caralho. Jason, please, don't kill me. Ai, corre pro lado errado. Me fudi. Preciso de uma casa. Eu vou me cansar. Oh, não. Não se corte, gordinho. Não se corte. Isso. Daqui a pouco ele dá TP aqui. Certeza. Olha lá. O que tem aqui? Não tem nada. É só um rádio. Cadê ele? Cadê ele? Acho que ele foi atrás de outra pessoa, hein? Acho que ele desistiu de mim. Beleza. Desistiu de mim. Desistiu. 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 Tá desistindo, Jason. Fez coisa certa. Fez a coisa certa. Bom, e agora, mano? Ai, meu Deus. Ei, Jason. Jason. Yeah. Follow me. Follow me, Jason. Yes, bro. Ai, meu Deus. Ah, me pegou. Filha da puta. Já era. Não deu. Não deu. Eita. Olha lá. Eu vou olhar dentro. É assassino, hein, rapaz? Que isso. Jason é muito assassino, rapaz. Que isso. E olha lá. Bad Boy conseguiu ligar o carro, velho. Aí sim. Arrombado. Eu tava com a bateria e com a chave. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos fugir. Olha, tem uma serramenta ali atrás. Que porra é essa? Sei lá. Bom. Vai, galera. Vamos fugir, galera. Vai. Vai, rapaziada. Vamos fugir. Vamos fugir. Deste lugar, fodeu. Aonde quer que você vá. O Jason aparece. Vamos fugir. Deste lugar, Jason. Enquanto o Playboy vai ligar o carro lá. Ih, fodeu, hein. Acho que deu ruim, hein. Olha lá. Ele ligou. Ah, mas é burro o Jason. Sai do meio que ele vai te atropelar. Meu Deus. Olha que isso, cara. O gringo foi muito piloto. Ih, largou a menina pra trás. Largou não. Largou não. Aí o gringo foi muito piloto, mas o Jason já tá ali. Dá ré, dá ré, dá ré, dá ré, dá ré. Isso, garoto. Isso. 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 Ih, ele vai dar TP lá. Não, não deu. Ai, merda. Puta vida. Puta vida. Não, não, não. Bate nele, bate nele, bate nele. Vai, Rabeta. Vai, Rabeta. Bate. Não, Rabeta. Não deixa, não. Isso. Não, malandrão. Faça isso, não. Não seja burro. Não. Ai, meu Deus do céu. O que que tá acontecendo aqui que eu não tô entendendo é nada. Já era. Matou. Não deu tempo. Matou, matou, matou. Vai, Rabetão. Ih, agora é Jason versus Rabeta, hein. Ui. Rabeta tomou. Tomou outra. Tomou outra. Ixi. Sem chance. Sem chance. Bem, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever. É sexta-feira, três de todos os dias aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, rapaziada. Valeu, falou. E é nóis. Come home. Tchau. 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 Tchau.